Baião 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 Diz que vai vencer Mas coisa que ninguém faz Tem tanto chachado pra dar e vender Chachá Pra dar e vender Chachá Pra dar e vender Chachá Pra dar e vender O chachador É o nordestino Que se dana pelo mundo Dançando e chachando Sem destino Diz que é bom demais Diz que vai vencer Diz que vai vencer Diz que é bom demais Diz que vai vencer Mas coisa que ninguém faz Tem tanto chachado pra dar e vender Chachá Pra dar e vender Pra dar e vender Chachá Pra dar e vender Tchau 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 Tchau